Sua Excelência, o Presidente do Parlamento Nacional, Sua Excelência, os Senhores Vice-Presidentes e Secretários da Mesa do Parlamento Nacional, Sua Excelência, os Senhores Deputados e os Senhores Deputados do Parlamento Nacional, Sua Excelência, os Senhores e os Senhores Membros do 8º Governo Constitucional, distintas e distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, Tenho a honra de nome do 8º Governo Constitucional, apresentar perante o Parlamento Nacional, Câmara Magna da Representação Democrática do Nosso Povo, a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado e o Orçamento de Segurança Social para o corrente ano de 2020. Gostaria nesta oportunidade de reconhecer e agradecer os esforços que foram empreendidos por todos os dirigentes e funcionários da Administração Pública, bem como por Sua Excelência e os Senhores Membros do Governo, e pelos ilustres deputados do Parlamento Nacional, no sentido de preparar e viabilizar a discussão da proposta de lei que hoje se inicia e cuja aprovação é absolutamente determinante para o bom funcionamento da nossa Administração Pública e para o crescimento da nossa economia nacional. Como responsáveis políticos nacionais, conhecemos bem e não podemos ignorar as nefastas consequências que um prolongado período de execução orçamental em regime do decimal teve sobre a nossa economia e que desejávelmente não se deverá voltar a repetir. Foi consciente da imperiosa necessidade de dotar ao Estado de um orçamento apto a responder às demandas da nossa sociedade e da nossa economia no pleno respeito pelas competências constitucionais do Parlamento Nacional, que o Governo retirou a proposta de lei orçamental que apresentou em outubro último, substituindo-a pelo que hoje é submetida a debate. A decisão de retirar a anterior proposta de lei orçamental para 2020 e de reformular em conformidade com as recomendações aprovadas pelas várias comissões parlamentares não foi tomada de ânimo e leve e supresou na mesma preocupação de garantir a preservação da estabilidade política e a aprovação de um orçamento do Estado para 2020, compromissos que em 2018 foram assumidas pela maioria dos deputados eleitos para esta legislatura e pelos membros do oitavo Governo Constitucional nas eleições realizadas em 2018. Foi pelo dever de respeito pelos compromissos assumidos perante o nosso povo que o Governo retirou a sua proposta de lei orçamental e que apresentou uma nova proposta legislativa apta a cautelar as preocupações do Parlamento Nacional e a responder positivamente às suas recomendações. Num contexto internacional cada vez mais instável e incerto, a preocupação com a estabilidade política e a criação de condições nacionais para um ambiente favorável ao crescimento econômico e ao bem-estar social assumem ainda maior importância. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar das críticas e reparos que foram feitas ao Governo por muitos dos senhores deputados e que considero legítimas no quadro de um debate político franco e democrático, não posso deixar de manifestar a minha satisfação e orgulho por muitos dos resultados alcançados recentemente, filho. Com efeito e apesar das limitações decorrentes do fato do oitavo Governo Constitucional ainda não ter sido completamente nomeado e empossado pelo senhor Presidente da República, situação política sem paralelo em anterior momento da nossa história e que a causa de graves constrangimentos à ação governativa são visíveis os sinais de recuperação e de aceleração do crescimento econômico, nomeadamente através da constatação do crescimento do PIB real não petrolífero estimado em cerca de 4% em 2019 e de cerca de 6% para o corrente ano 2020. Estes resultados não são de somente importância se tivermos presente que em 2017 e em 2018 o PIB real não petrolífero foi, respectivamente, de 3,8% e de 0,8% negativo. O crescimento do PIB real não petrolífero em 2019 foi, assim, o maior que se registrou desde o ano 2014 quando atingiu 4,5%, ou seja, foi o maior dos últimos 4, quase 5 anos. Para o crescimento registrado muito contribuiu ao aumento do consumo público e do consumo privado, estimando-se que em 2019 o primeiro representa cerca de 971 milhões de dólares e o segundo representa cerca de 1.054 milhões de dólares. Comparativamente aos anos anteriores, constata-se que os valores de consumo público e privado estimados para o fim do ano de 2019 foram as maiores resultados desde 2016 e representam relativamente o ano de 2018 um crescimento de cerca de 124 milhões de dólares. Também o investimento contribuiu de forma positiva para o crescimento do nosso PIB. real, estimando-se que em 2019 o mesmo representa cerca de 544 milhões de dólares, dos quais 147 milhões de dólares se referem a investimento privado e 397 milhões de dólares se referem a investimento público. O montante total do investimento que se estima que tenha tido lugar durante o ano passado, o ano passado ano de 2019, encontre-se em valores similares aos que foram registrados em 2017, estando longe de 653 milhões de dólares investidos durante o ano de 2016. Contudo, e este detalhe não é relevante, o investimento público realizado em 2016 acendeu 527 milhões de dólares, representando cerca de 80,7% do valor total de investimento e o investimento privado fixou-se em 126 milhões de dólares, representando não mais do que cerca de 19,3% do valor total do investimento. Ora, durante o último ano, o investimento privado cresceu relativamente a 2016 cerca de 21 milhões de dólares, passando a representar cerca de 27% do valor total do investimento realizado na nossa economia. Sublinha-se, aliás, que, se relativamente a 2016 o crescimento do investimento privado representou cerca de 20 milhões de dólares, relativamente a 2018, o crescimento do investimento privado estimado situou-se em aproximadamente 77 milhões de dólares. Para além de contribuir positivamente para o crescimento do nosso interno bruto real, a evolução positiva registrada ao nível do consumo privado, e do investimento privado, reflete a confiança que as famílias e as empresas têm na nossa economia e na continuação do crescimento da mesma. Apesar dos sinais de resultados positivos, a que tive a oportunidade de me referir, o Governo tem consciência da necessidade de adotar medidas que impulsiam o nosso setor exportador, garantindo, uma vez mais, maior preponderância destes no crescimento do nosso produto interno bruto real. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, apesar dos resultados positivos que foram alcançados no domínio do investimento privado, o Governo tem consciência de que o Estado continua a ser o principal impulsionador do crescimento e do desenvolvimento econômico, incumbindo-lhe a segurar o acesso à justiça, à inclusão social, à paz e à tolerância, à proteção aos grupos sociais mais vulneráveis, à igualdade de oportunidades e à igualdade de gênero. E por estar absolutamente determinado em honrar as obrigações políticas e constitucionais que incumbem ao Estado, que o Governo pretende dar continuidade à execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 e o roteiro 2030 para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mobilizando para esse efeito os setores mais dinâmicos da nossa sociedade, bem como para o cumprimento das metas a que o Governo se propôs no seu programa para a ocorrente legislatura no sentido de se alcançar o desenvolvimento e o bem-estar das populações. O Governo tem consciência de que a implementação das estratégias previstas neste documento e a concretização dos objetivos que nos mesmos se preconizam dependem em grande medida da vontade política dos órgãos de soberania. No entanto, tem a convicção de que o sucesso dessa implementação dependerá também da mobilização dos nossos cidadãos, das nossas comunidades locais e do nosso tecido empresarial. A construção de um país cada vez mais próspero, justo e perfeito depende da nossa capacidade de nos envolvermos profundamente no processo de desenvolvimento nacional que está em curso, mas também da capacidade que tivermos de envolver todos e cada um dos nossos cidadãos no processo, de forma a garantir que nenhum timor se fica para trás no acesso aos benefícios proporcionados pelo desenvolvimento da nossa amada pátria, mas também que nenhum é excluído da responsabilidade de ajudar a construir o presente e o futuro da nossa República. Só com o esforço de todos e só com a partilha de resultados por todos poderemos aspirar à construção de um país mais rico, próspero, coeso e fraterno, apto a valorizar o potencial mais importante de que dispõem e que são os seus cidadãos. Torna-se assim premente que continuamos a apostar na valorização do potencial humano do nosso povo, reforçando os seus níveis de literacia e aumentando as suas competências profissionais, melhorando dessa forma a sua oportunidade de conquistar empregos dignos. É também imperativo impulsionar o setor privado e cooperativo, essencialmente as suas capacidades de investimento e de criação de riqueza, nomeadamente através de um mais fácil acesso ao crédito, tornando a sua dinâmica progressivamente menos dependente da despesa pública e aumentando a sua capacidade de criação de mais e de melhores empregos, nomeadamente para as gerações mais jovens de Timorances que, apesar de mais qualificados e competentes, se debatem com ainda muito grave flagelo do desemprego. É necessário agir para reforçar a coesão do nosso território, esbatendo as assimetrias existentes entre o meio rural e o meio urbano e entre a cidade de Lili e os demais municípios do nosso país, garantindo o acesso de todos os cidadãos aos benefícios do crescimento e do desenvolvimento econômico, independentemente do local em que residem com as suas famílias e criando condições para que os mesmos, através do seu trabalho ou dos seus negócios, possam contribuir para o crescimento da riqueza nacional. É urgente reforçar os meios de apoio e de proteção social aos grupos socialmente mais vulneráveis, de forma a garantir e a promover a dignidade de todos timorenses que, por qualquer infortina de limitação física, cognitiva ou pela avançar a idade que não têm, não podem prover o seu sustento em condições minimamente satisfatórias. O Governo tem a profunda convicção de que o nosso povo exige uma intervenção determinada da sua parte e sustentada num orçamento realista, permite empreender ações capazes de corresponder àqueles objetivos inadiáveis e que, de igual forma, responda aos problemas que vão sendo sentidos pelos cidadãos comuns. em matéria de acesso à água e saneamento, as melhores vias de comunicação, as melhores estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e as melhores estabelecimentos escolares e pré-escolares, bem como em matéria de acesso a maiores e melhores oportunidades de emprego ou de negócio. Nesse sentido, e visando a conciliação da necessidade de dar resposta às necessidades mais prementes do nosso povo, com a necessidade de acotelar o respeito pelas recomendações formuladas pelas várias comissões parlamentares relativamente à proposta orçamentária para 2020, o Governo apresentou para discussão e aprovação do Parlamento Nacional uma proposta de orçamento geral do Estado para 2020, com uma despesa estimada da ordem de 1.668 milhões de dólares e uma receita estimada na ordem dos 1.765 milhões de dólares. No que se refere ao orçamento da despesa, o Governo propõe ao Parlamento Nacional que dos 1.668 milhões de dólares, 235 milhões e 600 mil dólares sejam alocados na categoria de salários e vencimentos, 582 milhões e 300 mil dólares sejam alocados na categoria de bens e serviços, 329 milhões e 700 mil dólares sejam alocados na categoria de transferências públicas, 31 milhões e 500 mil dólares sejam alocados na categoria de capital menor e 488 milhões e 800 mil dólares sejam alocados na categoria de capital de desenvolvimento. No que concerne ao orçamento da receita, o Governo pretende obter a autorização do Parlamento Nacional para transferir um montante de 996 milhões e 500 mil dólares do fundo petrolífero para a conta do orçamento do Estado, dos quais 536 milhões e 800 mil dólares não ultrapassam o rendimento sustentável estimado para aquele fundo e 459 milhões e 700 mil dólares serão transferidas já acima do rendimento sustentável estimado. Gostaria, no entanto, de ressalvar que o montante de transferência do fundo petrolífero acima do rendimento sustentável estimado e inferior ao montante da despesa categorizado como capital de desenvolvimento relacionado esta com investimentos duradouros aptos a responder às necessidades de infraestruturas do país não apenas para a atual geração de timorense mas também para as gerações futuras assim como as necessidades de dinamização e diversificação econômica do país a médio e a longo prazo. Ainda no que tange o orçamento da receita o Governo estima arrecadar 433 milhões e 900 mil dólares em receitas não petrolíferas 7 milhões e 500 mil dólares em doações 73 milhões de dólares em resultado da contração de empréstimos finalmente e tendo presente o grau de execução do último orçamento geral do Estado que atingiu os 88,2% o Governo prevê que se transfira para o novo orçamento o saldo de 254 milhões e 300 mil dólares a proposta orçamental que constitui o objeto de debate que hoje se inicia teve por base o documento apresentado perante o Parlamento Nacional no dia 15 de outubro de 2019 ajustado de acordo com as recomendações que genericamente foram sendo formuladas pelas várias comissões parlamentares sobre o mesmo ao longo dos meses de outubro e de novembro últimos senhor presidente senhoras e senhores deputados como já em anterior ocasião tive a oportunidade de o referir perante esta Câmara o Governo constitui um exercício em si mesmo complexo e exigente que obriga os responsáveis públicos a tomarem decisões nomeadamente decisões relacionadas com o uso de dinheiros públicos que não podendo agradar a todos devem procurar servir os interesses públicos ou em interesse geral da nossa comunidade nacional foi fiel a este entendimento e na percussão da persecução das metas e objetivos que traçou no seu programa por ocorrente legislatura que o Governo estabeleceu para o ocorrente ano fiscal um conjunto de cinco prioridades com o eixo estratégico de ação norteadores de decisões de alocação de recursos para a realização de investimentos públicos nomeadamente capital social meio-estar social proteção social e cidadania desenvolvimento econômico investimento na economia e nas finanças públicas do país maioria da conectividade nacional consolidação do reforço da defesa da segurança e relações externas e por último consolidação do reforço da justiça democracia e direitos humanos de entre as medidas orçamentais que o Governo propõe ao Parlamento Nacional para o corrente ano fiscal em matéria de capital social bem-estar social proteção social e cidadania tenho a honra de destacar a alocação de 4 milhões e 900 mil dólares destinados a adquirir medicamentos para melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados no país 91 milhões e 400 mil dólares destinados ao pagamento de pensões e a construção de habitações para veteranos 41 milhões e 300 mil dólares destinados a custear as responsabilidades do Estado em relação ao regime contributivo e não contributivo 15 milhões e 200 mil dólares destinados a provisão de pensões para funcionários públicos efetivos sobre o regime contributivo 4 milhões e 300 mil dólares destinados a prestar apoio aos diversos eventos desportivos e atividades para jovens ao longo do ano 800 mil dólares destinados a atribuição de subsídios às escolas privadas e às escolas CAF 500 mil dólares destinados a programas de emprego 3 milhões e 200 mil dólares destinados a compra de secretários cadeiras e computadores para as escolas 1 milhão e 700 mil dólares destinados a compra de ambulâncias de veículos polivalentes e veículos operacionais para ações de monitorização e avaliação 61 milhões de dólares destinados a construção de postos de saúde e clínicas de entre as medidas orçamentais que o governo propõe ao Parlamento Nacional para o corrente ano fiscal em matéria de desenvolvimento econômico investimento de economia e finanças públicas do país permite-me destacar a alocação de 166 milhões e 400 mil dólares destinados a pagar combustíveis e a manutenção dos geradores elétricos em reabitano incluindo a manutenção de torres de transmissão elétrica e das subestações em 7 localizações essenciais 2 milhões e 100 mil dólares destinados à participação de Timor-Leste no Expo do Dubai 1 milhão de dólares destinados ao evento internacional da comunidade dos países da língua portuguesa de Cplp e a 12ª edição do Zogo Desportivo de Cplp a realizar em 2020 em Timor-Leste 63 milhões e 800 mil dólares destinados a investir no desenvolvimento de Timor-Gado 22 milhões e 600 mil dólares destinados a apoiar a Torreira Nacional de Petróleo e Minerais e Timor-Gado e o Instituto de Petróleo e Geologia de modo a assegurar que Timor-Leste beneficie ao máximo dos seus recursos naturais 4 milhões de dólares destinados a recapitalizar o Banco Central informático para o centro de backup de dados de equipamentos de raios e detectores de metais 3 milhões e 400 mil dólares destinados a compra de veículos pesados 238 milhões e 300 mil dólares destinados ao fundo das infraestruturas nomeadamente a construção de um centro de formação de excelência de entre as medidas orçamentais que o Governo propõe o Parlamento Nacional para o corrente ano fiscal em matéria de melhoria da conectividade nacional tenho a honra destacar a alocação de 31 milhões e 100 mil dólares destinados ao fundo de contrapartidas incluindo as despesas com a compra de navios para patrulhar as fronteiras marítimas e a compra de ferro na croma 2 3 milhões de dólares destinados às novas previsões para a aviação civil de entre as medidas orçamentais que o Governo propõe ao Parlamento Nacional para o corrente ano fiscal em matéria de consolidação e reforço da defesa e segurança e relações externas permite-me destacar a alocação de 2 milhões e 800 mil dólares destinados ao pagamento de quates e instituições internacionais 1 milhão e 500 mil dólares destinados ao secretariado da Z7 Plus 800 mil dólares destinados ao apoio financeiro internacional 1 milhão e 800 mil dólares destinados à compra de equipamentos de proteção e de comunicações do Ministério de Defesa 800 mil dólares destinados à compra de equipamentos de proteção para a Polícia Nacional de Timor-Leste 900 mil dólares destinados ao recrutamento de 600 novos membros das Forças de Defesa de Timor-Leste finalmente de entre as medidas orçamentais que o Governo propõe ao Parlamento Nacional para o corrente ano fiscal em matéria de consolidação do reforço da justiça democracia e direitos humanos tenho a honra de destacar a alocação de 6 milhões de dólares destinados a subsidiar os partidos políticos e assim continuar a fortalecer o processo democrático em Timor-Leste 4 milhões de dólares destinados à construção de igrejas de Becora e Amuti bem como os templos protestantes e ainda para o apoio das organizações não-governamentais 1 milhão e 700 mil dólares destinados a subsidiar a rede de televisão de Timor-Leste e a Tatoli agência noticiosa de Timor-Leste gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade para apelar ao apoio do Parlamento Nacional as medidas orçamentais propostas pelo Governo em matéria de aprofundamento do processo de descentralização administrativa e que passam pela alocação de 3 milhões de dólares destinados ao preenchimento das vagas existentes nos mapas de pessoal das autoridades municipais e das administrações municipais e de 9 milhões e 400 mil dólares destinados ao financiamento de múltiplos projetos promovidos pelas autoridades municipais e das administrações municipais designadamente no âmbito do Planeamento e Desenvolvimento Integrado Municipal o Governo mantém-se fiel ao compromisso político constitucional de implementar a descentralização administrativa tendo por esse efeito definido um calendário no qual se prevê que ainda durante o ocorrente ano se inicia um processo de avaliação da existência de condições mínimas para estabelecimento de antarquias municipais senhor presidente senhoras e senhores deputados as medidas orçamentais que resumidamente acabei de destacar refletem bem o esforço empreendido pelo governo no desenvolvimento de uma proposta orçamental para o corrente ano fiscal capaz de estabelecer o necessário equilíbrio e compromisso entre o cumprimento dos objetivos programáticos a que nos propomos e simultaneamente acotela devidamente as preocupações do parlamento nacional com as questões de sustentabilidade do fundo petrolífero e da qualidade de despesa pública o governo gostaria naturalmente de dispor de maiores recursos financeiros para ter uma maior capacidade de ação na promoção do bem-estar e da qualidade de vida das famílias timorrenses assim como para dinamizar o nosso decídio produtivo nacional porém consciente da importância de adotar o Estado tão rapidamente quanto seja possível de um orçamento que assegure a sua normal atividade financeira o governo apresenta uma proposta orçamental mais conservadora convicto de que desta forma responderá as necessidades mais imediatas dos nossos decídios econômicos e sociais e reunirá as condições necessárias para a sua viabilização parlamentar e promulgação presidencial como habitualmente o documento que hoje tenho a honra de apresentar perante vossas silências é um documento passível de melhoria e aprofissionamento os quais poderão ser alcançados em resultado de um diálogo profícuo entre os membros do meu governo e todos os ilustres deputados do Parlamento Nacional a decorrer ao longo dos próximos dias mantenho a absoluta convicção de que em conjunto o governo e o Parlamento Nacional serão capazes de debater e de encontrar soluções que ofereçam respostas concretas aos reais problemas dos nossos cidadãos impulsionem a nossa economia e consolida a nossa democracia tal como no passado só pela união e mobilização de todos os timorenses será possível vencer o desafio do desenvolvimento e ligar as gerações vindouras uma pátria próspera justa e solidária para todos os timorenses para o timor-leste cada vez mais mulher desenvolvida e próspera que Deus nos abençoe a todos muito obrigado e de que Deus nos abençoe